A presidenta Dilma pode errar e acertar, o nosso governo tem erros e acertos, mas vocês estão há meses e não comprovam um único crime contra a presidenta. Me apresentem uma prova, impeachment sem crime de responsabilidade, sem dolo, sem culpa, é golpe, senhoras e senhores deputados e deputadas. E eu peço àqueles que ainda estão em dúvida, na dúvida, preservem a democracia, na dúvida, preparem projetos, apresentem candidatos, mas não queiram rasgar a Constituição brasileira.